Aí, depois a gente tem a ligação, a gente vai colocar aqui um trecho dessa ligação, que o próprio, quem compartilhou essa ligação aqui foi o Fábio Van Garten, sabe? Ah, então, eu tinha visto do Fábio Van Garten. Isso, ele coloca aqui a ligação, deixa só o Twitter colaborar. Deixa só o Elon Musk aqui pagar a conta. Aí ele dizia aqui, polêmicas envolvendo aqui o Eduardo Apel. Se conseguir, a gente vai, senão eu vou falando aqui em cima. Aqui, ó. Foi, né? Foi, né? Tá, eu posso só dar um pouco de contexto para quem está acompanhando nos entender? O que aconteceu ali? Tinha uma decisão do TRF4, o TRF4 tinha alterado algumas decisões do juiz Eduardo Apel. E aí aparecem dois registros de entradas do juiz Eduardo Apel no sistema eletrônico do TRF4 para fazer consultas sobre aquelas decisões. Aí já tinha esses dois indícios. Logo depois desses indícios, o filho de um dos desembargadores recebe uma ligação telefônica que ele considera suspeita e grava. Nessa ligação, tem ali no relatório alguns trechos descrevendo essa ligação, tem alguns questionamentos sobre imposto de renda e o interlocutor questionando, mas você tem certeza que você não fez nada errado? Essa gravação é encaminhada pelo TRF4, né? Feita pelo filho do desembargador. A Polícia Federal e a Polícia Federal faz esse laudo, que é esse trecho que o Caio está lendo, a Fernanda pode jogar para a gente de novo, em que a Polícia Federal faz esse laudo de compatibilidade de voz, em que ela tem uma escala de menos 4 até mais 4. Nesse laudo de compatibilidade de voz, ela chega ao grau de mais 3. Então tem uma alta probabilidade de que seja, nesta gravação que alega-se, teria aí uma espécie de uma ameaça, uma pressão, o juiz Eduardo Apio. É com base nisso que o TRF4 pede ao afastamento dele para fazer a investigação. O que significa a palavra jato, Daniel? Que continua uma obra em aberto, porque é incrível a quantidade de reviravoltas que a gente tem nessa operação e essa pode ser mais uma, porque a APA é o juiz que assume a vara de Sérgio Moro, a quem já criticou, e tem vários pedidos de suspeição, inclusive colocados na justiça, pelo agora ex-deputado, ou prestes a se tornar ex-deputado, Deltan Dallagnol. É impressionante como a gente tem tido reviravoltas no âmbito da Lava Jato. Ah, doido, meu amigo! Tem essa ligação aqui, ó. Eita cabaré da porra esse Brasil, hein, mano? É verdadeira, né? Outra bagunça da bexiga que está aí. Porque eu vejo que isso vai sujando, a Operação Lava Jato vai sujando, vai perdendo a credibilidade, né? Mais ainda. Vai perdendo a credibilidade. Cadê o vídeo do maluco? Aí, pode... O último que eu te mandei... Não é não. Essa daí... Tá no Twitter. É a ligação que foi feita... Esse é o mesmo vídeo. Esse é o mesmo vídeo? É, por isso que eu falei que não era. Peraí, peraí. Então, peraí que eu vou te mandar o certinho. Aqui, ó. Tem uma... Aqui, ó. Vê se é esse. Agora foi. Que era o de cima, né? Vamos ver aqui. Dá uma olhada. Eu só preciso que o senhor passe o telefone ou passe o contato do produtor Marcelo Maluceri em relação ao distrato aqui do imposto de renda referente aos filhos. É uma coisa do passado. É um resíduo do passado que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Hum, entendi. Mas olha, me desculpe. Me desculpe. O senhor tá ligando sem ID do chamador. Eu não faço ideia quem seja. Mas o senhor... Tudo bem. Mas conta o senhor aqui como sendo um dos filhos e conta aqui o seu número. Então nós estamos ligando pra ele. Hum, mas assim... Tipo como se fosse um telemarketing, né? Ou se fosse um telemarketing. Quando falaram assim, ele passou um trote, eu falei, nossa, ele apavorou o cara, mas... Eu não sei se ele tentou descobrir alguma coisa, porque a conversa... Essa história tá bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas... Se o Marcelo... Como é que eu peguei o seu telefone aqui? É uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente pro seu pai, não tem problema dele. Não há problema nenhum. Então, então, acho melhor o senhor fazer isso, né? Então, eu faço isso. Eu ligo diretamente pro seu pai e passo ele. Eu só não queria incomodar que aqui consta o seu número, o seu nome, o seu CPF e a questão de revígios e o passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Mas o senhor prefere assim. Nós estamos só utilizando aqui um sistema aqui via Skype pra economizar valores da justiça federal. se não aparece, é só por isso. Mas eu ligo pra ele diretamente, não há problema nenhum. É assim, é que o senhor ligou e falou... O senhor ligou e falou eu gostaria de falar com o Marcelo Maluceli. Agora o senhor tá falando que aparece aí que eu sou filho. Então, assim, fica... Fica meio ambíguo, né? Até a... É, a contato que tem do Marcelo Maluceli, é um contato antigo. Aparece no seu telefone. Ah, ligação estranha. Não, esse número nunca foi do Marcelo Maluceli, senhor. Me perdoa. Também, assim, eu... Faz muito... É foda que ele sabe que ele tá falando com o juiz, mano. Ele tá medindo muito as palavras. É, ele sabe que ele tá... Já que eu também não tenho qualquer tipo de cooperação de convênio junto à justiça federal por conta de dependência de servidor. Eu já sou maior de idade faz tempo e não tenho convênio algum. Eu descobri que esse mudo quer dizer que você pode falar e o cara não ouve? É, eu não sabia disso, não. Ah, então tá bom. Então o senhor entra em descontato com ele. Ah, que legal, eu descobri mais um, ó. Se eu prefiro, eu ligo pro seu pai diretamente. Eu só não gostaria de incomodá-lo, só isso. Tá bom, claro. Pode ligar, então. Faça o que... O que foi melhor. Ah, a melhor parte agora. Falei com o senhor, digo que falei com o senhor e que o senhor me autorizou a ligar pra ele incomodá-lo no próprio tribunal. Ah, pode falar, incomodá-lo. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Ah, tá. Pô, esse isch é pobre. Setor de saúde. Setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza de senhor. Então tá bom. O senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Ah, agora tá certinho. Aprontado? Meu Deus. E ele mandou a ligação. O que que esse cara tava comendo aqui, mano? É um coisa chique, né? Rico come uns bagulhos esquisitos, né? Olha, quatro folhinhas, cinco folhinhas aqui de agrião. Um negócio que a gente não sabe se é um cheesecake ou é uma torta. E uns negócios que a gente não sabe se é chocolate ou é só grão de bico. Ele recebeu essa ligação. Você achou alguma coisa errada com a ligação? Não, não. Precisei mais atenção no prato de comida dele. Ele achou estranha essa ligação e passou pro pai dele e o pai dele passou pra investigar quem era essa pessoa. Meu Deus do céu. Me lembrou uma ligação que a gente fez pra coisa de luz. Você tinha que confirmar até o seu tipo sanguíneo, né? Falei, gente, eu só quero uma segunda via da minha conta de luz. Acontece, mano. O pessoal tá falando assim, eu não entendi que foi nada. Acontece o seguinte, mano. O cara tá tentando descobrir, fingindo que é um telemarketing, tá ligado? Tá tentando descobrir alguma coisa do... Do pai dele, né? Do pai do rapaz aí, mano. Só que ele se tocou da conversa... E mandou pro pai dele, pô, pai. Ele se tocou da... Gravou. Olha, o Rafael, o que é rico, falou que é salmão com molho de alcapatas. Nossa. Eu pensei que era um pão... Ele bateu o olho e falou, mano... Três folhas, cara. É? Pensei que era um pão. Negão pobre do cara. Ele bateu o olho e falou, mano, eu como isso, tô da hora, cara. Aí ele tá dizendo... Aí a reportagem diz o seguinte, ó. Desde que assumiu seu cargo ápio, vem sendo alvo de diferentes polêmicas. Eu separei só duas aqui. Seu nome apareceu na lista de pessoas que doaram dinheiro para Luiz Inácio Lula da Silva na última campanha eleitoral. A doação é no valor de 13 reais, mas a Apio nega que tenha feito essa doação. Ficou simbólico, né, com o número 13. Ele queria ser o bonitão simbólico. Também foi revelado que a Apio usava o sistema da justiça, uma senha que era MULI, LUL22. Não era LUL22, não era LUL22, em alusão ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ao Bolsonaro, que era 22. Ele entrevista a Globo News. Apio disse que a senha era um protesto silencioso contra a prisão do ex-presidente, mas que isso não afetava a imparcialidade como juiz. E por que o 22? Ele misturou o LUL e o Bolsonaro aqui. Aí, Dallagnol e Moro se manifestam em relação ao afastamento do Apio. E aqui, pelo que eu tô entendendo, o pessoal tá gostando, né? O Dallagnol mandou aqui, ó. TRF4 acaba de afastar o juiz militante LUL22, da Lava Jato. O tribunal descobriu que a ligação com ameaças feitas ao filho do desembargador, Marcelo Manucelli, foi feita por Apio. Conduta absolutamente inacreditável por parte de um juiz federal, capaz de gerar demissão. Escreveu Dallagnol no Twitter. E o Moro? E o Moro? Nossa, o Moro agora tá falador, hein? É o duiteiro, né? Rapaz! Nunca tinha ouvido falar, na história judiciária brasileira, de um caso no qual o juiz de um processo teria ligado ao filho de um desembargador, que revisava suas sentenças, fingindo ser uma terceira pessoa para colher dados pessoais e fazer ameaças veladas. Realmente, realmente só, né? Porque realmente tem sentido. O pessoal tá falando aqui que é LUL22 por causa das eleições de 2022. É LUL. Não é o número do Bolsonaro. Grande treta, difícil até de entender, né? Difícil até de entender. A única coisa que a gente vê é que mancha. Eu sei que Dallagnol... Eu vejo a Lava Jato desacreditada mais uma vez, né? Dallagnol postou esse meme aqui, ó. Dallagnol postou esse meme aqui. Eu fiquei, mano, será que o Dallagnol assistiu o Game of Thrones? Aí depois o pessoal falou, não, negão, isso aí é o... É o MBL que criou, ele só recompartilhou. Aqui, ó. Dallagnol postou esse meme aqui. Que é da Cersei, né? Se não me engano é o nome dela. Tomando um vinho aqui. Tipo, aí o pessoal falou, não, porque ela tá vendo o circo pegar fogo. Sim, ela colocou fogo lá na quebrada dela. Ela colocou fogo no alto pardal lá e depois morreu queimada, mas tudo bem. Abraçada com o seu amor. É o que me leva a crer que Dallagnol não assistiu o Game of Thrones, né? E quem sabe do destino dela, não ia usar ela de exemplo. Gente do céu, mano. Cada dia que passa a gente vê o mar de lama que a gente tá fundado nesse bendito Brasil. Ainda mais agora com um sei o que, no judiciário, judiciário, judiciário aqui. E aí é o ex-juiz que fala um monte do judiciário. É o juiz que agora é atual do judiciário e fala um monte do ex-juiz. É a desembargadora que queima o boneco do... Desembargadora, se não me engano. Queima o boneco do Bolsonaro. É o outro que também fala um monte do outro e... Uma grande confusão, né? Enquanto isso, todos os seus salários caindo belíssimamente na conta. Porque você tá ligado que se o cara for afastado, ele continua recebendo, né? E ser afastado no Brasil não é sinônimo de punição. É quase, sei lá, quase férias. Quase uma benção. Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no...